A nossa estrela brilhou e o meu Recife mudou E vai avançar no rumo certo Para a mudança seguir em frente Eu quero experiência, eu quero três, eu quero um perto A nossa estrela brilhou e o meu Recife mudou E vai avançar no rumo certo Para a mudança seguir em frente Eu quero experiência, eu quero três, eu quero um perto Pra seguir avançando com firmeza e direção Com trabalho sério e determinação Humberto e João Paulo, o Recife já conhecem E quem é competente a gente não esquece Eu quero três, eu quero um perto Pra melhorar Trabalhando com João Paulo, pra nossa vida lutar Humberto é o Recife no rumo certo Para seguir avançando Eu quero três, eu quero um perto Com apoio de Lula e Dilma presidente Humberto é o nome certo Pra cuidar da nossa gente Humberto e João Paulo é trabalho de verdade É força e experiência Pra governar nossa cidade Eu quero três, eu quero um perto Pra melhorar Trabalhando com João Paulo, pra nossa vida lutar Humberto é o Recife no rumo certo Pra seguir avançando Eu quero três, eu quero um perto Eu quero um perto Eu quero três, eu quero um perto Tchau!